Foi feita a convenção partidária do União Brasil. Por conta disso, passo a gravar agora com camisa branca, mangas arregaçadas, uma caneta bique e um papel sem nada escrito pra dar um ar de que eu estou trabalhando. Mas é exatamente isso, pessoal. Tirando a parte do Geraldo Alckmin aqui, num político tradicional fazendo um vídeo de campanha, hoje foi feita a convenção do União Brasil e meu nome foi aprovado como candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. Mas não apenas eu. Amanda Vitorazo, Renato Batista, Cristiano Beraldo, Guto Zacarias como candidatos a deputado estadual também foram aprovados. E o Kim Kataguiri vem pra reeleição como também candidato a deputado federal. Espero estar junto com ele no próximo ano em Brasília, ampliando a bancada e principalmente ampliando o trabalho. O que ele já faz em Brasília e o que eu faço aqui na Câmara de São Paulo. Tenho certeza que serão trabalhos complementares que vão fazer a diferença independente de quem venha a ser o presidente que ganha eleição. A função do parlamento é justamente fiscalizar, legislar de forma responsável e não ser um mero carimbador da presidência da República. É isso que o Kim já tem feito em Brasília, é isso que eu fiz ao longo do meu mandato como vereador de São Paulo e tenho certeza que vou fazer de forma muito melhor e muito maior como deputado federal. Por isso eu sei que estaremos juntos e caminharemos juntos durante essa campanha. E dia 16 de agosto do próximo mês, já chegando aí, efetivamente começará a campanha eleitoral. E eu confesso pra vocês que eu tô um tanto quanto entusiasmado com isso. Afinal de contas, é todo um projeto que vem sendo construído e que eu tenho certeza vai ser realizado, vai ser concretizado de maneira altamente positiva com um grande resultado no próximo dia 2 de outubro. O grande objetivo, você sabe, você que me acompanha, você que tá nas minhas redes sociais, é justamente ampliar o trabalho que eu já venho fazendo como vereador aqui na cidade de São Paulo, ampliar tudo que já foi realizado até hoje e principalmente ampliar os números astronômicos recuperados através de processos e de processos de leis. E eu sei que juntos vamos construir uma jornada altamente positiva. Muito obrigado a você, te vejo nas ruas, nos happy hours, nos eventos e se Deus quiser com uma grande campanha. Tamo junto, um grande abraço e vamos processar tudo. Agora em Brasília. Transcrição e Legendas Pedro Negri